Olá pessoal, hoje dia 24 de novembro, são 9 da manhã, já está caindo neve, primeiro neve deste ano, 2016, aí pessoal, eu vou gravar, olha como está o carro, cheio de neve, na frente, vamo lá, deixa eu montar o trapé, está friozinho ainda, deixa eu atirar o tente, vou deixar o ônão, Vamos lá. Eu vou colocar aqui no... ... 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 E aí, o que é que é isso? E aí Vamos lá. 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 E aí 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 Opa, that's right. E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai fazer essa parte aqui. O que é que dá? O que é que é o sinal? Vai tirar a minha pressão E aí 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 Não, não é queira o zero grauque. E aí 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 E aí